O pecado é ficar embriagado? Posso tomar bebida alcoólica em pequenas quantidades? Primeiro, o texto que fala sobre esse assunto. Efésios 5,18, Nova Almeida atualizada. E não se embriagem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do espírito. Na corrigida vai falar contenda em vez de devassidão. Intenta que o vinho era bebido em contexto de festa. Vamos celebrar vinho normal. Mas Paulo vai dizer para não ficar embriagado. As pessoas pegam o texto para dizer Ah, então eu posso beber, o que não pode é embriagar. Mas eu tenho que te falar que só fica embriagado aquele que bebe. Então se você não bebe, logo não fica embriagado. É simples. Apesar de algumas pessoas não entenderem uma coisa tão boa. Mas enfim. Outra coisa, no Apocalipse, o contexto que é usado, o vinho, é a grande tribulação. É o vinho da ira, o lagar da ira. Lagar era o lugar onde eram amassadas as uvas. Se você não sabe, as uvas eram pisadas e daí era extraído o suco da uva. Depois feito o vinho, não vou explicar o processo aqui não. Mas é o seguinte, o vinho na grande tribulação é o contexto da ira. Tá bom? Então, só vai ficar embriagado aquele que bebe. Outra coisa. Ah, mas o vinho faz bem a saúde se você tomar um cálice. O que faz bem é a uva. O álcool. Tem muitos malefícios. Você pode dizer, ah, fazia para o coração se você tomar um cálice. Mas o resto do corpo vai fazer mal. Tá bom? Eu vou citar aqui os malefícios do álcool, não do vinho. Tá bom? Álcool. Se você ficar bebendo álcool, seja qualquer coisa que for que tenha bastante álcool, você vai passar por esses problemas. Então, eu vou listar agora os malefícios do álcool, ok? Não do vinho, porque vinho, uva tem benefício, porque é uma fruta saudável, enfim. Malefícios do álcool. Vamos lá. A curto, médio e longo prazo. Dor de cabeça. Vômito. Ajudica o fígado. Mal alto. Engorda. Dá falta de equilíbrio. Possível perda de memória. Falta de lucidez. Urinar em excesso. E prejudica seu desempenho na hora de coabitar. Não vou explicar isso aqui. Mas, enfim. Álcool faz mal. Tá bom? Quer um benefício? Tá. Misturado com alguma coisa pode dar um sabor legal. Ok? É só isso. Você bebe se você quiser. Mas o pecado de embriagar, você fica embriagado aquele que bebe. Tá bom? E é isso. Deus te abençoe. Curte. Comenta. Compartilha. Manda pra turminha do álcool. O pecado é embriagar. E é isso. Deus te abençoe. Tchau. Obrigado.